Obrigado minha comunidade de Balneário e Pinhal. Graças a vocês, fomos reconduzidos ao trabalho. Mais quatro anos para Balneário e Pinhal crescer, evoluir. Nossa gestão será grata eternamente por vocês acreditarem na gente, por vocês votarem na gente e reconduzirem a gente. Muito obrigado minha prefeita, muito obrigado pela caminhada, obrigado por tudo. A justiça prevalece, o bem jamais perde para o marrom. Nós somos gratos a vocês, a cada um de vocês que depositou na urna a credibilidade nessa gestão de trabalho, puro trabalho, sem vantagens para nós. É vantagem para você. Nós fazemos com coração, nós trabalhamos por vocês. Então, muito obrigado. A urna fala mais alto. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os vereadores que caminharam, que correram, que suaram, para nos ajudarem a chegar. A diferença é do tamanho do esforço nosso. A diferença é que traz realmente a expressão dessa comunidade. Muito obrigada. Somos eternamente gratos a vocês. A vitória não é nossa, a vitória é de vocês. Obrigado de coração. Obrigado.